E eu começo com essa lindona que é a Tânia Caldeira, que é de Minas Gerais. Ela já gravou até um programa comigo, mas é a primeira vez dela hoje aqui no Vida com Arte, que ela já tá passando. A gente grava muitos programas um dia só. Então, como ela tá aqui já há um tempão, a gente já gravou um programa, tamo gravando outro. E ela faz uns trabalhos super bonitos. Na verdade, assim, o envelhecimento é o seu forte, né? É uma coisa que você gosta bastante. Eu adoro. Gosto muito de peça, fazer peça vintage, né? Com esse ar, assim, de envelhecido. Adoro. E hoje é um porta-chaves que traz a pintura de demolição. E simples, rápido, com um pincel só, você faz uma madeira linda de demolição. É mesmo? E só com um pincel. Super rápido. E tem que usar quantos tons de cores? Na verdade, eu só vou trabalhar com betume colors. Só betume? Só, só. É um betume que ele tem uma leque muito grande de cores. São 30 cores. E ele nos dá essas coisas maravilhosas aqui. Que espetáculo! Então, eu vou trabalhar com cinco cores. Aham. É o chocolate. Tudo betume colors, tá, gente? Tudo betume colors. Chocolate, a verde zinabre, o marrogne, que é o meu predileto. O marrom café e o cris de paine, que ele é mais escuro, né? E aqui eu vou trabalhar com a cor turquesa. Esse turquesa também é um betume color? Não, não. Esse turquesa é uma tinta acrílica fosca. É a única tinta que eu vou estar usando nessa peça. Porque os betumes têm um tom mais forte, né? Mais escuro, né? É, e para me dar um envelhecimento, né? E a tinta, ela como tem uma pigmentação mais concentrada, então ela vai dar um efeito, uns rajados, como se fosse uma pintura já lixada, já envelhecida. Entendi. Entendeu? Aham. Então, assim, é muito simples e é rápido. A minha madeira, que eu estou trabalhando com a madeira pinus, tá? Ela já está tratada com a goma laca, a indiana. Então, eu venho com o meu pincel, vou pegar... Ele está seco. Eu vou pegar o chocolate. Isso aqui a gente chama de carga dupla. E com o verde zinabre. Essas duas cores. Uhum. Eu venho e vou fazendo simplesmente assim, ó. E vou... Com o betume color. Só fazendo para lá e para cá. Deixa eu só virar um pouquinho aqui. Para lá e para cá, ó. Que coisa bonita que já está ficando, gente, ó. Olha, já está. E assim, bem light, bem rápido, sem estresse. Porque artesanato não pode ter estresse, né? Pelo contrário, é para desestressar, né? Isso mesmo. Então, assim, eu procuro sempre fazer nas minhas peças, nas minhas aulas, sempre pinturas rápidas, leves, sem muito estresse, que a pessoa fique tensa fazendo a pintura, né? Eu consigo trazer essa ideia de pintura, de demolição em qualquer tipo de madeira? Qualquer tipo de madeira. Até no móvel que eu tenho em casa? Também, você lixando. O móvel, ele já é diferente, né? Para a gente ter uma preparação na madeira. Porque cada madeira, ela tem que ter um tipo de preparação, tá? Entendi. Então, você tem que preparar, lixar, selar a madeira, né? O móvel já é uma coisa onde a gente tem que ter um certo cuidado. O selar também vai depender da madeira para usar a madeira. O produto correta. Isso. O produto correto. É isso? Isso mesmo. Agora aqui, vocês viram que ela falou que ela passou, antes de começar a passar o betume nesses dois tons, ela passou goma laca indiana. Indiana, é. Que a finalidade é? Ela é para a proteção da madeira. Eu vou selar a minha madeira para que ela fique em lugares úmidos, né? Que eu posso estar deixando na cozinha, posso estar deixando em qualquer área, na varanda, onde que vai ter a qualidade. Mas que é sempre bom passar, porque ela protege a madeira. Muito, muito. Muito, principalmente nas peças em MDF. Goma laca indiana, passa uma camada só. Isso, que ela já impermeabiliza muito. Aqui eu já fiz, ela já está praticamente pronta, tá? Aí, aí eu venho com a minha tinta, pouco também, e vou alguns pontos, ó, bem light. Tá vendo, Cláudia? Bem light, olha, sem muito estresse. Agora é tinta acrílica. Agora é a tinta acrílica. Turquesa. Isso, bem light. É, pronto. E você tá vendo que eu não preciso nem usar secador, que já, automaticamente, já tá bem rápido, eu já posso estar usando a outra tinta. Com o meu pincelzinho sujo, eu vou só tirar o excesso, né? Um pouquinho da tinta. Eu já venho agora com o marrogne. E vou dar nas quinas, porque as quinas da madeira, ela tem que estar na madeira de demolição, elas têm que ser mais acentuadas nas quinas das nossas madeiras, né? Porque o envelhecimento, ele sempre é nas quinas, nas bordas. Nas bordas. Isso, não no centro da peça. Aí eu venho, tá vendo? Bem light, bem... Sem muito estresse. Uhum. Pincelzinho correndo solto. Dizer, menos carga no meio, um pouco mais de carga nas laterais, que é onde ocorre o envelhecimento. É isso? Isso mesmo, correto. Por quê? Porque o envelhecimento, a peça, ela envelhece sempre nas quinas e nas laterais, né? O meio sempre fica mais claro, né? Aí agora eu vou... E sempre eu vou começando dos tons mais claros pros tons mais escuros. Então agora, eu já fiz com o marrom, porque é um tom mais claro do que o marrom café. E agora eu vou com o marrom café. Tá vendo? Não lavo o pincel. E vou mais nas quinas. E cada vez que o betume vai escurecendo, eu vou fazendo mais só nas quinas. Uhum. Tá? Aonde que vai? Ó. Mais nas quinas, ó. E o betume seca rápido, né? Seca rápido, sem... Sem muito preocupação com o secador. E vou só escurecendo nas quinas, ó. Ok? Aí, eu venho com... Agora, com a quinta cor, que é o Cris de Pines. Ele é mais escuro. Uhum. Tá? Ele é quase assim um azul mais fortezinho. Aí eu venho chegar mais nas quinas ainda, ó. Ó. Mais nas quinas. São quantas cores no betume color? São 30. 30 cores. Que você pode brincar. E ele é super fácil de mexer. É a base d'água. Ó. Tá vendo? Aí nas quinas, tá vendo, Cláudia, como que ficou mais escuro? Aham. Olha só. Gente, é impressionante, né? A gente tá vendo a peça ser envelhecida aqui, em tempo real. Isso mesmo. Muito lindo. Aí. Pronto. A peça já tá... Prontinha. 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 A gente vai montar agora... Agora. Os adereços. Deixa eu só ver minha canandinha. Quando ela segura aquela placa, eu falo, ela quer falar comigo. Ela se comunica por placas. É uma placa, meu amor? É. Ah, vamos falar da nossa parceira? Gente, hoje, vocês estão vendo que a Tânia Caldeira tá usando betume color. Primeiro ela passou com uma laca indiana. Aí ela veio... São 30 cores que nós encontramos da Acrylex de Betume Colors. E ela só usou a tinta acrílica, no caso, que foi a cor turquesa. Então, mais informações, mais ideias, dicas. Entrem no site da Acrylex, que ele é maravilhoso. Dá pra gente fazer... Ver aulas, vídeos, download, do que vocês quiserem. É sensacional. Acompanhe também nas redes sociais. E, claro, aquilo que eu falo no site, tem toda a gama de produtos pra que serve cada um. Eu ficaria um tempão falando, porque ou a empresa é boa da conta. Até a estêncil tem também. E um mais lindo do que o outro, não? Tem, tem. Então... Pincéis. Pincéis, né? Isso. Olha, o contato na tela pra vocês que amam as artes de uma forma geral, você que trabalha em escola, você que vende suas peças, você que trabalha com artesanato, contato a nossa Acrylex na tela pra todo o Brasil. Meu beijo e meu carinho sempre. Bom, voltando aqui. Voltando, né? Aí, na peça, eu usei alguns estêncils, que foi a borboleta, que eu amo de paixão. Que também é da Acrylex, só que belezinha, gente. Que eu amo de paixão. Eu venho... Eu coloco meu estêncil com betume. Eu vou fazer uma mescla do marrom... Do chocolate, perdão. Do chocolate com zinabre. E venho... Pra fazer só um efeito... Bem leve da borboleta. Aí, agora, eu vou pegar a tinta. Vou tirar o excesso. E venho fazer só uns detalhes em alguns pontos com a borboleta menorzinha. Alguns pontos. Só pra dar um glamour a mais na nossa peça. Uhum. E isso aqui tem um adereço lá, que é um aplique, tá? Ele é de papelão. Aí, é onde que eu também não posso deixar branco, né? Então, eu quero dar um efeito aqui. Então, o que que eu venho? Eu venho com uma... Tá vendo, Cláudia? Percebendo que eu não mudei de pincel. Impressionante. Não avei o pincel. Se pegou a cor do outro, fica até bacana. Até bacana. Essa mescla, misturando. Tiro sempre o excesso. Até a gente, você usou o mesmo pincel pro betume e pra tinta? Tudo, pra tudo. Que coisa, né? E venho, ó... Colorindo. Que cor de betume? Esse aqui eu misturei o chocolate, o marrogne e um pouquinho do zinabre. Terminou a peça, então? Terminei. Só com betume, né, Tânia? Só com betume. Ela já ficou toda praticamente envelhecida. Sim. Eu venho aqui agora, eu vou usar a patina cera cobre. Pra dar mais um charme na minha peça, na minha moldura. Limpo o meu pincelzinho. Já venho com ele no cobre. Já pego bem pouquinho e venho dando alguns detalhes. Patina cera. Patina cera. Essa é a cobre. Aí eu venho, só pra dar um detalhe. Tá vendo que tá dando um charmezinho? Aham. Aí eu venho e já tá pronta a minha moldurinha, olha. Tá? Aí, aproveitando, né, o nosso baldinho, ele já tá com aplicado o primer. Dei duas de mão. A primeira eu esperei quatro horas. Depois eu venho com a segunda. Não é legal usar o secador. Deixar ele secar naturalmente. Depois que ele estiver pronto, sequinho, ele já tá branquinho. Vou usar o próprio... Não vou passar tinta nem nada. Vou usar essa própria base pra mim já fazer o trabalho. Então, com o meu pincel ainda sujo. Você comprou essa peça pronta já sim, Tânia? Essa peça sim. Sim. Essa sim, tá? Mas você também pode fazer a mesma peça, se você tiver um macineiro legal e tal, pode fazer com MDF. Aí você faz também outras técnicas usando pra fazer o falso pincel, né, que a gente faz. Tá. Então, aí eu venho com o meu pincel sujo, venho só com a cor Marrogli, tiro o meu excesso um pouquinho e vou fazendo... Esses arranhaduras aqui, ó. E vou automaticamente envelhecendo a minha peça. Aí, Cláudia. Uhum. Espetacular. Ficou lindo. Aí eu venho, vou pegar, limpo o meu pincelzinho, venho um pouquinho da tinta, só pra dar um charme pra combinar. E venho também dando os outros detalhes. E vou passando, dando um outro detalhe. E vai, tá vendo como que já vai mudando a cara? Espetáculo, Tânia. Muito bom. E é simples, rápido. E o turquesa com esses tons terrosos que você usou de betume, como fica bonito, não? Fica, fica. Nossa. Fica legal demais. Tem também uma cor também que eu gosto, que às vezes é o... Ninguém gosta muito, que é o rosa. Então, tem uma peça minha que ele tem o rosa com betume e fica maravilhoso. Fica super bonita. Eu acho que os meninos chegaram a mostrar, viu? Alguma peça sua e tão bonita. Não, acho que essa... É porque essa tem um rosa... Lá vou eu catar a peça, Chá. É aqui, ó. Aqui, uma aqui, ó. Aqui também tem o rosa. E ali você usou uns três tons também. Todos os três tons. Você usou rosa com... Ali também, que técnica é essa de merecimento? Qual a da... Ó, aqui tem um vasinho com flor, que tem rosa, verde. Que técnica é essa? Tem, aquele verde ali é o verde água, né? Ali é o rosa, que eu falei pra você que fica maravilhoso. E só com betume. É tinta acrílica rosa, verde água com betume? Rosa e betume só. Quer dizer, pra um outro dia você vira ensinar também. Claro, com certeza. Compromisso. Ah, tá vendo? Que coisa boa. E aí fica, olha. E aí, esse baldinho é colado? Esse baldinho eu pendurei. Pendurou. Peguei um preguinho, tenho penduradinho aqui, tá? Venho com outro estêncil, que é o também da Acrilex, de tagzinhas. Coloquei no meio e bati a tinta lousa. Que é pra você escrever. Pode escrever um recadinho, o que você quiser. Eu escrevi ali a palavra amor. Ih, bonitona! Isso. Olha lá. E aqui esses ganchinhos pra gente colocar. Isso. Aqui colocou arranjinho de flores artificiais mesmo. Isso. E aqui você colocou tudo pregado, né? Aí você coloca. E pra terminar, porque me deram um tchau aí, viu, Tânia? Infelizmente, viu, minha linda? Aqui dentro, o que que tem da moldura? Aqui é o papel de scrap, que é um papel que tem cada papéis maravilhosos, né? Hoje aí no mercado. Onde que eu recortei, coloquei a minha moldura, coloquei em cima, recortei e usei um produto. Você tá vendo que parece que tem um vidro? Parece. É o nosso produto AgriPel. Ah, que legal! Ela usou por cima do papel. Ele é um 3D. AgriPel, ó. Que fica transparente e dá essa textura de parece um espelho, um vidro. Ficou bacana a beça também da Acrylex. Da Acrylex. E ali, os ganchinhos, você que colocou, pediu pra alguém colocar? Isso, eu coloquei. Você que colocou. Simples, porque a madeira pinza, ela é muito macia, então... Foi fácil. Fácil, fácil. Não precisa de furadeira nem nada. Entendi. Mesmo a chave de fenda, aí você coloca simples. Tânia Caldeira, de Minas Gerais, dá aulas em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, isso. Prazer em te receber. Prazer imenso. Você é muito boa no que você faz. Muito obrigada. E que bomboço, não é não, Zé Alminha? Maravilhosa. E uma simpatia, né? Não ficamos lá tricotando e dando mais. Vai mineiro. É, mineiro. É, mineiro. Mineiro já. É coisa linda, né? A gente já colhe. Se tiver um cafezinho, um pão de queijo, melhor. Eles têm um pão de voz que já colhe. É, é isso mesmo. Acho que se eu compro a menina, você vai entrar na sua casa e ir lá ficar. Ai, que coisa boa. Eles têm um jeitinho de olhar que você já fala, é, estou na minha casa. Ai, que coisa boa. Não, não, o João está rindo, é mineirinho. Ai, que coisa linda. Obrigada. Eu que te agradeço mais uma vez. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Tudo de bom. Eu que agradeço.